Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, projeto no qual a gente analisa os principais ativos do mundo, seja bolsa, moedas, commodities, todos os principais ativos. Se você está chegando aqui agora, caindo de paraquedas, te convido a dar uma olhadinha no nosso canal, a gente fala sobre trading, análise técnica, temos alguns dos vídeos mais vistos de análise técnica no YouTube em português, muita coisa boa, e já vai assinando o canal, apertando o sininho aí, que com certeza você não vai se arrepender. Bom, vamos lá para a nossa análise, hoje sexta-feira, 11 de dezembro, vamos ver como é que foi essa semana, ver o fechamento da semana, já tivemos vídeo ao longo da semana, tem umas posições abertas, vamos passando aí. Começando aqui pelo índice dólar, a gente vê que hoje o dólar ganhou uma forcinha, nada excepcional, o índice dólar é 0,16, como você já está acostumado, eu ponho um mouse aqui em cima, ele mostra aqui, se eu não estou em nada, ele mostra do dia, que é hoje 0,16, se eu estou em outras velas, ele mostra aquele dia, esse aqui é o Trading View, a plataforma de análise gráfica que a gente gosta de usar. Bom, então é isso, subindo 0,16, está o dólar um pouco lateralizado, o índice dólar, desde que ele tocou aqui embaixo, mas a gente sabe, o que a gente acredita é que tem uma tendência, tocou aqui, então ele geralmente volta até a média de 20, ou a média de 20 chega até ele, e ele continua essa tendência, quando há uma tendência, e é isso que a gente espera. Sempre acontece? Não, mas existe uma forte probabilidade. Conhecimento que nós estamos comprados no euro, por exemplo, a gente já mostrei aqui algumas vezes, opa, aqui é uma operação que eu vou abrir hoje para a gente ao vivo. Euro, a gente fechou a operação quando ela bateu aqui, que ela fechou parcialmente, quando ela fez essa velhinha aqui, fechamos 0,02 micro lotes, ainda estamos com o micro lote aberto, com lucro de 32 dólares, um lucro flutuante. Nesse exato momento a conta está com 152 dólares de lucro flutuante, pode parecer pouco, mas 152 dólares dividido por 6,93, que é o nosso balanço, nós estamos aí falando de quase 20% de lucro flutuante, seria até mais se eu não tivesse fechado essa do euro, que aumentou o balanço, então o nosso saldo nesse exato momento é 846, que é o balanço, que seria quanto a gente estava antes de abrir as posições, mais o lucro flutuante aí. E o euro é isso, vamos deixar seguir, vamos ver a semana aí, eu falei que a gente ia ver o fechamento há uma semana, meio que uma velhinha de indecisão, depois dele subir forte, normal, ele tocou lá na borda, como eu já falei, então depois que toca na borda, às vezes ele para um pouquinho, dá uma respirada, mas é a tendência de alta no euro dólar. Teve reunião do ECB essa semana, ontem, falaram do programa de estímulo deles que vai continuar, e por mais que isso poderia ser uma coisa de enfraquecer o euro, mais liquidez do euro, mas o mercado já esperava, já foi em linha, isso já estava no preço. Seguindo aqui, dólar e ien, o ativo que a gente olha, não estamos negociando, porque ele está muito perto da média, não está dando essas esticadas com as tendências claras. Eurien, eurien sim, nós estamos comprados, aqui está no semanal, lembra no diário? Hoje foi um dia que ele deu uma retraída, o dia que eu gravei essa semana, se não me engano, foi na quarta, dois dias atrás, eu falei que se ele voltasse nessa zona aqui, a gente comprava mais, mas por enquanto ainda não. Tocou lá em cima, então, tocou lá em cima, que mostra uma possibilidade de tendência de alta, lateralizou um pouco, normal, e esperamos que ele continue. Nós temos uma posição relativamente grande aí, que são, aqui no eurien, 3 microlots, seria o equivalente, para quem não entende isso, a gente está comprando 3 mil euros. Graças à alavancagem a gente consegue fazer isso, 3 mil euros usando ienes, na nossa conta aqui de 600 dólares. Então, é isso, estamos aí com lucro flutuante de 80 dólares nesse momento, é a operação que está com mais lucro para a gente aí, vamos seguir, tocar o barco no semanal, a gente vê aqui uma velhinha também meio pequenininha, meio, pode ser de indecisão, eu ainda acho que ele volta um pouquinho aqui antes de continuar, tá, mas probabilidade. Dólar australiano, dólar australiano já está no semanal, a gente já vê que ele já andou mais essa semana, né, essa semana ele subiu 1,4% aí, mais do que o euro, né. Ontem foi um dia muito bom para o dólar australiano, ele subiu 1,2% para as moedas de emergente, o real também não fugiu disso, tá, então foi muito bom para essa operação que a gente tem aberto aqui, também comprado no dólar australiano, tá, no caso aqui com 2 microlots, então é uma posição menor do que a do Eurien, tá, a gente define, para quem não sabe, a gente define o tamanho da posição em função do nosso stop, e o nosso risco por operação é até 5% da conta, essa é a parcela meio kamikaze, é um risco relativamente alto, né, arriscar 5% do capital em uma única operação, a gente não indica que ninguém, quem é um trader iniciante faça isso, né, a gente indica 1, 2% no máximo, e aqui no kamikaze nós estamos com 5%, e quando o mercado não estava bom para nós, não tinha tendência no mercado, né, que a estratégia do sniper é seguir tendência, a gente acabou perdendo uma graninha boa por causa disso, tá, então não é só alegria não, nesse momento está com esse lucro bonito aí, mas quando não está legal também, quando você está com posições muito grandes, você toma aí uns revés aí, tá, então é isso, dólar australiano, seguir nem precisa de mostrar, vou mostrar aqui, né, aqui ó, nossa entrada foi aqui, olha o tanto que já andou, né, se a gente for olhar em pips aqui, ó, aproximado, a gente vê aqui que é, ups, eu tenho que segurar, né, nós estamos falando aí em pips, por volta de 230 pips, mais de 230 pips, então está uma trade bem legal aí no doelo australiano, já falei que eu acredito muito nisso, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver um ciclo de commodities, mercados emergentes voltando a ter atenção, né, toda essa tendência que a gente viu de anos do dinheiro fluindo para os Estados Unidos, isso, pelo que eu acompanho, vários gestores também falando que acreditam que a gente pode ver uma reversão disso, né, ver agora o dinheiro fluindo dos Estados Unidos, dos países centrais, para os países periféricos ou para os chamados emergentes, né. Beleza, próximo ativo aqui, petróleo, famoso US Oil, né, tem o petróleo que é negociado em Londres e Estados Unidos, a gente olha mais o que é negociado nos Estados Unidos, também chamado de WTI, ou Western Texas Instrument, né, mas WTI também é muito falado, essa semana foi, visivelmente assim, não parece que foi muita coisa, mas se a gente for no diário aqui, a gente vê que teve uns movimentos também, tá bem claramente, ó, aquilo que a gente fala, né, ele veio, expandiu, tocou aqui na borda, lateralizou um pouquinho, expandiu de novo, desceu, expandiu, então nós estamos procurando entrada aqui para o petróleo, né, assim, não tivemos, infelizmente, tá até com marcar de laranja aqui as coisas que a gente está olhando para ver a entrada, não tivemos entrada, por quê? Não chegou, não caiu o suficiente para poder dar uma entrada para nós aí no fim do dia, uma entrada talvez teria sido aqui, mas a gente não conseguiu pegar, enfim, a gente parece que está vendo uma tendência de alta aí no petróleo, né, aí em linha com isso, mercados emergentes subindo, aquecimento da economia, fortalecimento das commodities, enfraquecimento do dólar, toda essa historinha, tá, o petróleo entra nesse aí, junto com as vacinas e pacotes de estímulos, tá, próximo ativo aqui, o ouro, o ouro nós estamos vendido no ouro, tá aqui, nesse exato momento nós estamos perdendo aí 3.9 dólares, eu até no vídeo, eu coloquei a ordem ao vivo, e ele até nem pegou, eu tive que abrir depois na mão, que já tinha aberto o mercado, então eu não peguei o melhor preço, vamos falar assim, mas enfim, tá aqui, a gente entrou no ouro, nossa entrada aqui, não tá no diário, não tá nos 4 horas, no diário que a gente vê, tá vendo, a entrada foi aqui, tá, no ouro, e nós estamos tomando esse prejuizinho aqui, então, é deixar rolar, né, o ouro não tem muito o que falar, também tá, se a gente for olhar, é uma certa tendência de baixa, tá, depois da forte alta que ele teve, eu acho que no longuíssimo prazo, talvez seja até próximo ouro, mas ele esticou bem, né, e por que que a gente entrou, porque no semanal, olha só, ele veio, rompeu a média de 20, voltou, tocou lá na média de 20 pelo outro lado, e não conseguiu fechar lá em cima, então uma confluência no semanal e no diário aí, de venda do ouro, eu fico até meio receoso de vender ouro, por causa dessa tese também de dólar fraco, né, mas a nossa estratégia pediu isso, olha, ele tocou aqui embaixo, voltou aqui na média de 20, não conseguiu ficar em cima daquele suporte ali, né, que era resistência no caso, suporte anteriormente, e veio pra baixo da média de 20, então, pode ser que a gente veja mais uma pernada pra baixo do ouro aí, talvez vim buscar aqui os 1743, alguma coisa assim, tá, vamos deixar rolar, próximo ativo, Bitcoin, eu falei do Bitcoin no último vídeo, como que era uma oportunidade interessante, ele abaixo da média de 20, só que é difícil pra nós aqui, porque, pra gente pegar a menor posição possível com Bitcoin, que é 0,1, né, a gente vai arriscar 20% da conta pra ter um stop mais ou menos aceitável, tá, mas eu ainda acho que é uma boa oportunidade, isso era no dia dessa vela, já passaram duas, por mais que ele tenha caído, ele não tá conseguindo cair muito, digamos assim, né, no semanal a gente vê que ele ainda tá bem esticado, isso é um pouco preocupante, né, ainda dá pra ele retornar um pouquinho pra dar uma oportunidade mais, com um risco e recompensa mais interessante no semanal, mas no diário tá bacana, né, o Bitcoin tem uma dinâmica um pouco diferente, porque quando entra o povão o negócio vai, né, e por fim, eu quero mostrar aqui, eu queria já tá até aberto lá no início, o Bolsa Americana, que tá dando uma oportunidade, voltou na média de 20, eu falei que eu queria ter entrado nisso, porque pra poder pegar esse fechamento aí, já ir fechado pro final de semana, nós vamos pagar a swap por causa disso, mas faz parte, tá, então Bolsa Americana, nós vamos entrar comprado agora, olha só, no semanal, fica fechando embaixo um pouquinho, mas no diário ele voltou na média de 20 aqui, dá pra gente ter um risco e recompensa interessante, tá, não tá aquele negócio lindo, maravilhoso dele tocar lá do lado de fora e voltar, mas é bom, Bolsa Americana sim, fez máximas históricas, é complicado, pode estar em qualquer momento fazendo topo, tá bem esticado, se a gente vier aqui no mensal, por exemplo, né, mas, a tendência dela é pra cima, né, então se a gente colocar um stop, bom o suficiente, dá pra gente ficar tranquilo, e acho que pode ser positivo, né, essa velhinha aqui de hoje, dá uma, dá um, um certo alívio pra nós, então acho que um stop pode ser, tipo, próximo daqui, assim, ou aqui, vamos ver se eu colocar o stop aqui, ó, no 35,91, quanto que fica de risco da conta, tá, então vamos lá em, US 500, cash, que é o mercado spot, a vista, né, nova ordem, tá, eu quero o stop, a minha ordem é de compra, meu stop, em qual nível, o que que a gente falou, idealmente, seria aqui, né, nesse nível aqui, mais ou menos, ó, aqui, por exemplo, aqui, assim, 35,83, vamos ver quanto que a gente arrisca da conta, colocando esse 35,83, 5,77, dá, tá, assim, é, porque olha só, nesse nível, eu tô olhando o que a hora que eu tô pensando no stop, eu tô olhando aqui, ó, aqui, logo abaixo desses aqui, fica um pouco óbvio, tá, abaixo desse aqui, já dá mais uma segurança, e mais longe da média de 20, tá, aí eu já desço um pouquinho, que fica abaixo da mínima desse dia aqui, 35,83, é isso aí que vai ser, tá, 35,83, vamos comprar a bolsa americana, pau, comprado, outra coisa importante, a gente tem um limite de risco da conta, tá, a gente não pode arriscar mais de 15% do capital, com todas as trades abertas, só que, Eurien, já tá, o nosso stop, cadê Eurien? Ele tá até fechado aqui, Eurien, vamos lá, Eurien, nosso stop já tá no 0x0, então nós não temos nada de risco nessa operação, teórico, né, lógico que se o mercado é um gap gigantesco, alguma coisa de outro mundo acontecer, e ele pular o nosso stop, que é coisa que pode acontecer, viu pessoal, a gente tá arriscado, mas a gente tá teoricamente sem risco nessa trade aqui, tá, e o mesmo pro Eurodólar, nós também já, cadê Eurodólar? Eurodólar, nós também já estamos com stop no lucro, stop praticamente no 0x0, a gente podia até mover ele pro lucro, esse stop aí, acabei de ganhar um dividendo aí do, da Bolsa Americana, porque, olha só, eu consegui na hora, eu tava com medo disso acontecer, de fechar, e eu não consegui pegar, graças a Deus que deu certo, pegamos, essa trade aí do, do dólar americano, o stop do Euro aqui, a gente podia até, já pode até subir aqui, colocar um stop no lucro mesmo, nós estamos falando um gráfico diário ali, pra ele descer isso tudo aqui, é porque a coisa já ficou ruim, olha só, então olha aqui, tá bem interessante, aqui no semanal, e o Eurodólar, a gente pode fazer a mesma coisa, mexer nosso stop pro lucro aqui, tá, pelo menos aqui assim, no diário, tá, se a gente for pro semanal, a gente vê também, tá abaixo dessa vela aqui, beleza, então stop no lucro aí, no Euro, e no, no Eurodólar, então nós estamos com o orçamento, tá, Bolsa Americana, quase que a gente fica de fora, mas conseguimos entrar, é, aqui tá falando que o mercado ainda, não vai fechar, mas se eu for nova ordem aqui, ó, ele já não deixa mais, tá, já tá tipo no aftermarket, é, a gente vê aqui, ó, por exemplo, Nasdaq entrou em pós-mercado, exatamente, que é o aftermarket, tá, olha só, Nasdaq, é, a gente não apela no Sniper, mas eu gosto de dar uma olhada, olha como é que, eu já falei em outros vídeos, então da rotação que tá acontecendo, S&P indo pra máxima, e a Nasdaq, ele parou de dar aquelas porradas, por quê? A gente tá vendo uma rotação, dos setores de tecnologia, das tech, que estavam puxando muito a bolsa, pra os que ficaram pra trás, como, de setores mais tradicionais, como o banco e tal, e isso, o Brasil tá se favorecendo com isso também, tá, pessoal? é, então vamos lá, seguindo aqui nossas análises, Bolsa Alemã, que também é um que a gente analisa, tá aqui a bandeirinha, é, também daria meio que uma entrada, eu preferi Bolsa Americana, porque eu acho que ela tá menos frágil, do que a Bolsa Alemã, Bolsa Alemã, dá uma, o povo dá um espirro, ela já cai, hoje, por exemplo, ela chegou a cair, mais de 2%, tá, também fechou com uma velha interessante aqui, mas ela não chegou a expandir tanto, ela tá muito tempo mais de lado, se a gente compara com o S&P, a gente vê mais uma tendência de alta, mais clara, tá, por isso que eu preferi, entrar comprado na Bolsa Americana, gastando o nosso orçamento de risco aí, que nós, estamos com o orçamento de risco agora estourado, porque nós estamos por volta de 5% no dólar australiano, um pouquinho menos do que 5% no ouro e na Bolsa Americana, tá ok? Seguindo aí, Bolsa Brasileira, que hoje conseguiu, fechou, fechou o dia praticamente no 0 a 0, né? Também vem de uma porrada muito significativa, semana após semana subindo, nessa esteira aí, que eu acabei de explicar aí, comodos subindo, bancos, tudo muito positivo para a Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira tem pouca tecnologia, tá, então, esse movimento de rotação, para setores mais tradicionais, chamados de, que eu já falei, de value, né, por muitos, em contraste das empresas de growth, que são empresas de crescimento, como as empresas de tecnologia, tem favorecido a Bolsa Brasileira, o Ibovispa é composto muito por esse tipo de empresa, bancos, Vale, Petro, né, a alta do Petro também, do petróleo também, puxando a Petrobras, a alta do Minério, que está em máxima histórica, puxando a Vale, enfim, tudo isso refletindo aí na nossa Bolsa, mais uma semaninha boa aí, fechando em alta de 1,2, e nós continuamos esperando uma retração, alguma notícia ruim aí, para essa Bolsa Brasileira cair, para dar uma oportunidade de compra, para quem é swing trader como nós, né, então, é deixar rolar, tá, não dá para entrar agora, a relação risco-recompensa ruim, que eu acho que pode ter uma retração aí, quando tiver essa retração, pode ser um momento interessante, tá, o smallzinho, eu gosto de acompanhar o índice de small caps, ó, também fechou positivo hoje aí, e, ó, está aqui, ele está acumulando, esperando para poder dar mais uma porradinha para cima aí, né, a gente vê que, já voltaram nos níveis lá de, lá de março, né, quase de fevereiro aí, as Bolsas, se a gente for no Ibovespa, a gente vê que voltou em nível pré-pandemia, olha que coisa interessante, né, Bolsa Brasileira voltou lá para os níveis de fevereiro, tá, é, por fim, nosso dólar real aqui, né, que, é, ontem, derreteu o dólar mais uma vez, caindo em 2,8%, também muito nesse, nesse contexto que eu estou falando, então os gringos estão vindo pesado, aí eles ganham na apreciação da moeda, que é o real, mais a apreciação da nossa Bolsa, né, não é uma coisa muito de Brasil especificamente, né, é uma coisa que está indo para os emergentes, de um modo geral, se a gente, olha só, vou pegar aqui, olha a Bolsa, dá, eu tenho, eu gosto de deixar aqui para a gente ver o, eles abrem cedo, Índia, olha aqui, puf, a Bolsa, Singapura, olha a tendência de alta, tá, nos últimos dias também, lá desde novembro, só subiu, né, então isso a gente está vendo no mundo inteiro, certo, e o real, está se apreciando com isso, eu gosto de, já mostrei algumas vezes aqui, aquele gráfico do real dólar, em vez do dólar real, olha que interessante, então, tendência de alta, aqui no real agora, pessoal, não tem como negar, tá, também não dá para comprar agora, porque a gente esperaria uma retração, mas é tendência de alta, até no semanal aí, ó, se ele romper então aqui o 0,2, que seria aqui, como se fosse ele romper aqui o 4,80, é ladeira abaixo do dólar, muito impressionante, tá, porque a moeda brasileira, ela é mais volátil ainda, né, então, aqui é um nível muito forte, né, esse 0,2, né, que seria a mesma coisa do que o 5, né, o 0,2 aqui, é a mesma coisa que o 5 reais aqui, redondo, nessa faixa aqui, cadê? É porque um está no semanal, e o outro está no diário, né, vou colocar no diário aqui, então, esse 0,2, né, que eu estou falando que é um nível forte aqui, é só a gente ver em percentual, ó, significa que ele subir 2,37%, ou ele cair, na verdade, ele tem que cair menos, né, tipo aqui, então, é isso, é o 5 mesmo, tá, certo? É, então é isso, que 5, você falar de 5,06 para 5, não é nada, mas a gente, olha só, da moeda, de onde que ela está hoje? Para ela ir para o 5, nós estamos falando de uma queda aí, de 1,2%, né, que é uma quedinha, né, uma coisa que a gente viu, foi uma semana demorou para o dólar australiano andar isso, tá, já o real, em uma semana, quanto que o dólar caiu? caiu aí 1,7%, também na semana anterior, é, 3,5%, mas enfim, é, decretada tendência de baixa no dólar aí, ainda aqui, no, no semanal, ele ainda não tocou, né, aqui embaixo, mas no diário ele, já tocou e tá, tu não quer ir embora, né, a gente pode ver ele ficar de lado um pouquinho aqui, mas agora, enquanto ele não passar para cima dessa, dessa, dessa resistência aqui, e a tendência de baixa, ou enquanto ele não for para baixo desse aqui, né, que também é a média de 20, é, é tendência de alta aí do, do real, tá, do real versus dólar, tá certo? Então é isso, foi mais uma semana de trading aí, espero que você esteja gostando do Sniper, esteja aprendendo um pouquinho de análise técnica com a gente, de vez em quando nós estamos soltando, alguns vídeos diferentes, essa semana eu soltei sobre a bolsa australiana, se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, educacional mais geral aí, pode falar, deixa aqui nos comentários, se está tendo pouco comentário nos vídeos, comenta aí se você chegou aqui no final, é, dando um joinha, falando que está gostando, do que não está gostando, como é que está sendo para você, é, nos seus trades aí, beleza? Então é isso, é um ótimo final de semana para você, ou um ótimo início de semana, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.